Nem sempre a luta contra a Covid termina quando o paciente recebe alta do hospital. Muitas vezes, a longa permanência entubada em um UTI deixa sequelas que precisam ser tratadas depois. Em Teresina, além do SEIR, o Centro Integrado Lineu Araújo também está oferecendo tratamento pós-Covid para pacientes sequelados. Vencer a Covid é uma vitória que quem recebe o diagnóstico da doença deseja. Para garantir a saúde restabelecida. Mas, em muitos casos, é necessário mais do que a cura. Isso porque as sequelas, se não tratadas, podem complicar a saúde de quem foi acometido com a doença. Embora a Covid-19 afete principalmente os pulmões, algumas sequelas como doenças cardíacas, diabetes ou doenças renais podem se desenvolver após a recuperação pela infecção do novo coronavírus, mesmo nos casos mais leves da doença. Aqui em Teresina, o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo atende pessoas com sequelas da Covid em diferentes especialidades, com consultas e exames. Os atendimentos no ambulatório pós-Covid são para os pacientes que especialmente tiveram internação em ambiente de UTI ou internação prolongada. O setor de fisioterapia atende pacientes que são encaminhados por especialistas para tratamento. Durante o atendimento são realizadas, verificadas pressão arterial, saturação, porque essa serve como base para o tratamento aqui no ambulatório do Lineu Araújo para verificar se está melhor ou menos. Geralmente a saturação sempre fica 99, 98, são bases de saturação ótica. Após a alta do pós-Covid, aqui no Rio de Janeiro Araújo, a gente orienta os pacientes a fazer caminhadas, a fazer exercício em casa, fazendo caminhadinha.